Boa noite a todos. Nós nos encontramos ainda nas oitavas de Pentecostes. Graças a Deus, nas oitavas de Pentecostes. E como estamos nas oitavas de Pentecostes, então nós queremos refletir, queremos meditar sobre a questão em São Tomás de Aquino, a questão da ação mesma do Espírito Santo em nós. Então a função do Espírito Santo é nos recordar tudo aquilo quanto Ele, quanto Nosso Senhor nos falou. São Tomás de Aquino nos ensina que o homem espiritual seguirá, pois, em dois sentidos. Então o homem espiritual seguirá, pois, em dois sentidos. O primeiro, pela inteligência iluminada pelo Espírito de Deus. E nesse sentido, diz a Glosa, que o homem espiritual é o quê? Sujeito ao Espírito de Deus, conhece certíssima e fielmente as coisas espirituais. Conhece certíssima e fielmente as coisas espirituais. Não sente as coisas espirituais. Conhece. Queremos falar um pouco sobre a questão do Espírito Santo que recordará tudo aquilo que vos tenho dito, diz Nosso Senhor. Outra coisa, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, que ensinará toda a verdade. Também Nosso Senhor, ao soprar sobre os apóstolos, diz assim, e de ensinai. Nós vemos... ...que a fé, a fé, ela passa pela compreensão. A fé é um ato do intelecto. A compreensão da fé é a adesão da inteligência a uma verdade, movida pela graça divina. Então, a fé não é um sentimento, um sentimentalismo. Então, São Tomás diz que o homem espiritual, ele decidirá por dois sentidos. Primeiro, pela inteligência iluminada pelo Espírito de Deus. Segundo, pela vontade inflamada também pelo Espírito de Deus. E, nesse sentido, diz a glosa que a vida espiritual é a que, tendo por dirigente o Espírito de Deus, rege a alma. Tendo por dirigente o Espírito de Deus, rege a alma. Então, nós vemos que a fé é a adesão da inteligência à verdade, movida pela graça divina. Nós estamos vivendo em tempos difíceis em relação à doutrina. Por quê? Porque entrou de cheio na igreja e nas mentes o modernismo com todos os seus aspectos. O modernismo é como uma medusa, tem vários tipos de cobras. E ele bebe de tudo. Nele está tudo, tudo aquilo que é contrário à fé católica. São Pio X dizia justamente isso. São Pio X dizia que o mal, o cerne de todo o mal é o modernismo. E o modernismo bebe de tudo aquilo que não é católico. E ele está cheio disso. Um desses coisas é o romantismo. O romantismo que gera o subjetivismo da fé. Nós vivemos em tempos de uma fé subjetiva. Uma fé subjetiva, uma fé protestante. Uma fé subjetiva. Não é objetiva, a nossa fé é uma fé objetiva. É a adesão da inteligência à verdade, movida pela graça divina. Não. Se transformou a fé, ou quiseram transformar a fé num sentimento. E o grande sinal disto, a grande sacada disto, ou como você pode perceber isto, é quando alguém diz assim, que precisamos levar alguém ou fazer uma experiência de Deus. Então, quando eu fiz uma experiência de Deus, experimentar a Deus. E aí se propicia vários encontros, encontros interessantes, esses encontrinhos assim, que querem levar a pessoa a uma experiência pessoal com Deus. Quando falar para você isto, ou quando você escutar isto, experiência pessoal com Deus, corra, corra. Por quê? Porque isso é modernismo puro. Não se experimenta Deus. Uma mojiquinha por aí que estavam cantando, dizendo assim, não se explica Deus. Não se explica Deus. Olha, a teologia, a teologia explica Deus. São Tomás de Aquilo explica Deus. Agora, não se sente Deus. Deveriam fazer uma musiquinha assim, não se sente Deus. Porque simplesmente Deus é transcendente. Quando eu digo que eu preciso de uma experiência, um encontro com Deus, experiência com Deus, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu preciso alimentar os meus sentidos. Não se experimenta seus sentidos. Ora, o encontro com Deus é diferente, é o caminho inverso. Não se encontra pelos sentidos. Aliás, São Tomás de Aquilo já dizia isso naquele belíssimo hino que nós cantamos antes da bênção, depois da bênção do Santíssimo Tanto Ergo, que ele diz, visus tactos, visus gustos interfálicos, a visão, o gosto, perdem, os sentidos perdem, né? Visus tactos, visus gustos interfálicos, perde tudo, falha tudo. Os sentidos não conseguem chegar até Deus, ou se experimenta Deus, ou se toca em Deus, ou se escuta em Deus. Então, essa ideia de experimentar a experiência pessoal com Deus. Aí, como é que eles entendem a experiência pessoal com Deus? Eles entendem uma experiência pessoal com Deus, inflamando na pessoa, na alma, os sentidos, inflamando nas pessoas, sabe o quê? A sensibilidade, o choro, de tal maneira que todos os encontros de jovens e de adultos hoje, aqueles encontros que têm mistérios, que têm surpresas, tudo isso tem um objetivo. Levar o sujeito a experiência pessoal com Deus. Nada, nada, leva à emoção. Eles acreditam que se a pessoa amolece, chora, 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 se desmancha em lágrimas, ele teria tido uma teofania, uma experiência pessoal com Deus. Não, não. Ele teve uma experiência pessoal com os seus sentidos, com as suas emoções, com aquilo que estava guardado. É quase uma terapia em grupo. Isso pode ser feito no budismo, dá o mesmo efeito, não precisa encontro católico. Isso pode ser feito na seixonoie, Isso pode ser feito em qualquer outra filosofia, seja lá o que for. A tática é a mesma. Eu tinha 12 anos, o Conselho Vaticano II tinha 12 anos e encerrado. Eu tinha 15 anos, o Conselho Vaticano II já tinha 15 anos e encerrado. A tática é a mesma. Naquela época, nos encontros de jovens, logo após. Era a busca de fazer os outros chorarem, despertar no outro, uma sensibilidade. Então, a fé está na ponta dos dedos. É o que eu toco, é o que eu choro, é o que eu me emociono. E isso ele chama de experiência pessoal com Deus. Não é experiência pessoal com Deus. É experiência pessoal consigo mesmo. Nada a ver. Então, desde aquela época dos meus 12 anos até hoje, é a mesma coisa. A mesma dinâmica. Todos esses encontros fechados, que tem surpresinhas, todos a mesma coisa. Eu tinha 12 anos a mesma coisa. Chega no refeitório, está o seu nome, com a mensagem bonita. Você chega no dormitório, está o seu nome, com a mensagem bonita. E a última cartada, para fazer a pessoa chorar, que é a última cartada, sabe qual é? Isso, eu tinha 12 anos, 13 anos. Sabe qual é? É assim, você leva para uma sala, e aí você recebe um pacote, e nesse pacote tem as cartinhas. As cartinhas do papai, da mamãe, do irmão que você brigou com ele, das pessoas amigas que você não se dava bem. Aí, lógico, né? Se você abre a carta do seu pai, que você não estava bem com ele, e seu pai desejando amor, sorte, que te ama, que tudo, quem é que não chora? Quem é que não chora? Então, desapa no pranto, no choro, e a partir daí eles sentem que está amando a Deus, que Deus ama imensamente, sentiu o amor de Deus, eu senti uma experiência pessoal com as suas emoções, apenas. É a última cartada, todo encontro, né? Quando te chamarem para esses encontros, assim, de sigilo, saiba, saiba, seu nomezinho vai estar, vai estar na mesinha, com uma florzinha, com um bombonzinho, tá? Aí você chora, ó, você nunca me senti tão amado. Aí depois, você vai para o dormitoriozinho, chega do lado também, tem o seu nomezinho, tem um bonequinho para você, tem tudo. Aí você se sente amado, porque em casa não tinha, né? Ou você não é acostumado a ser bem tratado, sei lá como. Mas a cartada final, é no final, é no último momento, quando você recebe um pacote, com as cartinhas. Eu tenho a cartinha que a minha mamãezinha, que já está no céu, espero, mandou para mim. Até hoje tem. E é um show, e o pessoal chora, e o pessoal chora. Isto, isto é despertar a sensibilidade, os afetos, desordenados pelo pecador original, todos nós temos, e as emoções, e chamam isso de amor, de experiência pessoal com Deus. Isso não é experiência pessoal com Deus, porque não se faz experiência com Deus. Então, como é que nós vamos, a Deus? A fé é a adesão da inteligência verdade, a fé tem que ser compreendida e ensinada, por isso o Senhor diz, e de ensinar, é ensinar, ensinar a fé, por isso que a igreja tem um catecismo, por isso que os verdadeiros apostolados têm a missão de ensinar, e eu tenho que compreender a fé, a fé pede razão do crer, a fé passa pelo intelecto, é um discurso racional da fé importantíssimo, para que compreendamos a verdade. Os discípulos, os apóstolos, os primeiros mártires, não deram o seu sangue, porque teve dinâmicasinha, bonitinha, que eles choraram, não, eles deram o sangue, preferiram morrer do que trair o nosso Senhor, porque tinham compreendido a verdade, como São Tomás nos fala, da questão do ser espiritual, do homem espiritual, que se distingue pela inteligência iluminada pelo Espírito de Deus, pela vontade inflamada por esse mesmo Espírito de Deus. E não, e não por essas questões puramente emocionais. Então, tudo se transformou em emoção. Se é uma adoração ao Santíssimo, é emoção. Apagam as luzes, fazem aquela história toda, para que as pessoas chorem, para que as pessoas... Isso não cria mártires, isso não cria pessoas destemidas, e isso cria diabetes espiritual nas pessoas. Pessoas que com volume já não sabem mais o que é nada. A missa, fizeram da missa também um momento, um palco das emoções. Então, tem que ser aquele canto que emociona, aquele canto que faz o povo chorar. Hoje, ninguém admite uma missa que não tenha canto, porque a missa não tem que ser cantada, a missa era cantada, uma única missa no domingo, a missa cantada. As outras missas eram rezadas, 20, 25 minutos, no máximo de meia hora. Por quê? Porque o rito propriamente dito, como diz o grande Papa B. XVI, a missa é a renovação solene de um ato, é a repetição solene de um ato. Ela é aquilo que ela é mesmo, porque eu compreendi que a missa é o santo sacrifício e não precisa de adornos, e não precisa de musiquinha, e não precisa de chorinho, e não precisa de nada para ser o que ela é. um sacrifício perfeito. Essa é a nossa fé católica. E nesta semana das Jotadas de Pentecostes, é importante que tenhamos essa concretura de fé, tenhamos essa compreensão da nossa fé católica. A fé não é emoção, a fé não é sentimentos. Ah, estou sentindo, nossa, senti algo diferente, senti uns arrepios. A fé não é isso. A fé católica, ela é objetiva. é a adesão da inteligência à verdade, movida pela graça divina. Então, nesta semana da oitava de Pentecostes, peçamos ao Espírito Santo que nos ensine novamente, que venha um novo derramamento, nos ensinar a fé verdadeira, a fé católica, sem adornos, sem subjetivismos, sem modernismos, sem tudo isso que atrapalha, sem tudo isso que deforma a verdadeira doutrina. A fé é um ato da inteligência. A fé é a adesão da inteligência. É movida pela graça de Deus, mas é a adesão da inteligência. E quando a gente adere à inteligência, então o Espírito Santo realmente realiza aquilo que Nosso Senhor mesmo falou. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Boa noite a todos. Nós sejamos felizes. E nada de choro, tá? Nada de choro. Boa noite.